Música Hey baby, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de decoração Porque olha, esse cantinho Do meu lado da cabeceira Tava sem graça, tava faltando Uma pitada de pitul, né Uma coisa mais assim, a minha cara Esse preto e branco já parece comigo Mas tava precisando de mais alguma coisa E aí, eu ainda tô em obra Eu não queria gastar muito Eu determinei que eu não iria gastar muito Pra decorar esse cantinho E foi o que eu fiz Eu gastei 10 reais e 50 centavos Pra dar vida aí desse lado da minha cama E eu tenho certeza que você Você pode adaptar com o que você tiver em casa Vai ser muito fácil Então agora eu vou ensinar como é que eu fiz isso Essa mágica aí 10 reais e 50 centavos Tá barato? Eu já tinha essa prateleira em casa Ela tem 3 andares É de plástico Quase todo mundo tem uma dessa em casa Não sabe mais o que fazer com ela Foi ela mesmo que eu peguei Coloquei ali no cantinho Do lado da cama Bem do ladinho E pronto Criei um criado mudo Olha que legal Aí eu também tinha essa caixa da Gumbox Que eu ganhei no sorteio E eu achei ela muito bonita Então eu sempre guardei ela E vou colocar ela ali no meu criado mundo Pra já dar uma cor Dar uma vida E olha como já deu uma vidinha Já melhorou um pouquinho Daí sempre que eu vou em madeureira Eu compro os negocinhos Sabe? E eu comprei numa lojinha de planta artificial Esse ramozinho Que o pessoal chama assim De trepadeira Algumas pessoas chamam de Enfim É pra ficar caidinho Sabe? Você faz ele na decoração Ele fica caidinho E foi R$2,50 Então eu aproveitei ele Eu amarrei Como vocês viram antes Com elástico E coloquei preso aí no elástico mesmo Super fácil gente Gastou nada Só elástico E a plantinha que eu já comprei Que eu vivo comprando essas coisinhas E olha Como já deu uma vida Já ficou bonitinho Gente eu amo verde Eu amo planta Mas não tenho tempo Pra cuidar de planta Infelizmente Eu peguei algumas coisinhas Que eu já tinha em casa também Isso foi uma agenda Que eu ganhei Da Embeleze No Conecta Embeleze Também tinha um copo Que eu comprei Aí pro Rio de Janeiro Nem lembro mais Quebrou canudo Quebrou tampa Eu joguei um pouco de tinta Pra dar um tom mais rústico E pronto Tá aí Eu vou utilizar ele E também gente Essa caveirinha linda Que eu comprei Na primeira viagem Que eu fiz pra São Paulo Daí eu peguei E coloquei lá No criado mudo Já esses galhinhos Eu comprei também Numa loja madureira Foi um real cada uma E compra lá Onde vende Essas plantas artificiais Tá gente É artificial Eu peguei Aí tem três Cada um saiu um real Deu três reais Coloquei lá no potinho E só com uma mão Pra você ver Como é que é fácil Uma mão tá na câmera Outra mão tá As plantinhas E tá lá Pronto E agora eu vou continuar Eu vou pegar também Um ramosinho de flores Que eu comprei lá Que foi R$2,50 E vou colocar aí Pra dar mais uma cor Pra dar mais uma vida Nessa parte Agora por acaso Eu ganhei esse creme De uma amiga minha A Patrícia E eu adoro esse creme Eu adoro o cheiro dele Também gosto muito Da sensação dele Da pele Não fica grudando Eu aproveitei Que ele super combina E coloquei ele ali No canto E ficou Ficou show Ficou a minha cara Não tem mais o que reclamar Coloquei também Uma caneta Que não tem nada Eu imagino ali Sem uma caneta Como é que eu vou escrever E pronto Então tá aí O resultado final Essas cores São as cores Que mais me agradam Então espero Que eu possa inspirar Vocês um pouquinho Também A utilizar cores Que você gosta E não cores Que outra pessoa gosta Eu tinha praticamente Tudo em casa Utilizei Da maneira Que eu queria Ficou lindo Eu estou optando Por plantas artificiais Porque realmente Não dá pra cuidar De planta Aqui em casa Não tenho tempo Mas é só Por causa disso Espero Que você goste Não esqueça De comentar Se você gostou Da ideia Deixa o teu curtir E me marca No instagram Se você fizer Alguma coisa Que apareceu aqui Um super beijo Da Pitu A gente se vê No próximo vídeo Tchau